Olá, meu nome é Rafaely Corrêa, sou do Maranhão, sou nutricionista e gostaria de recomendar o curso da Mayara Vale de como fazer consultoria em serviços de alimentação e nutrição. De fato, foi um curso transformador na minha vida e certamente será na sua, porque vai te deixar sair da zona de conforto e trabalhar como profissional de excelência. A equipe é maravilhosa, os profissionais são de alto nível, a Mayara e o Reina são pessoas que a gente percebe o carinho em todos os detalhes, das simples abordagens da apostila, dos materiais disponibilizados e toda a condução do processo. E além disso, é mais do que um método de te orientar a consultoria, mas também te impulsiona a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, que trabalhe e se simbilize da importância de promotor da saúde trabalhar em prol da segurança alimentar da população. Eu quero deixar um abraço para a equipe do Pará, que com certeza são pessoas que eu quero agregar conhecimentos, experiências para toda a minha vida, não só profissional, mas também social e pessoal. Um grande beijo! Um grande beijo! Um grande beijo! Um grande beijo!